A palavra de Deus tem poder de nos levantar de toda e qualquer queda Pela força da palavra de Deus cantada nessa canção, você se ponha de pé hoje Eis que estou à porta, eu bato o pé centrada, deixe-o ser com você O Senhor que bate no poder do seu coração Eis que estou à porta, eu bato o pé centrada, deixe-o ser com você Eu sei que não sou digna, Senhor, tão miserável é meu interior Sinto vergonha de te receber Mas sei que já contavas com meu fraquejar Tudo que eu quero é me levantar Abrir a porta e te deixar entrar Na intimidade Na intimidade Eu te revelarei O meu coração Na intimidade Na intimidade Eu te revelarei Eu te revelarei O meu coração Senhor Senhor Eu reconheço o som da sua voz Mas se entrares pela porta, eu sei Só o silêncio vai falar por mim Estou tão machucada por falsas paixões Mas em seu sangue Mas em seu sangue vem me redimir Pois já não dá mais pra viver sem ti Na intimidade Na intimidade Na intimidade Na intimidade Na intimidade Na intimidade Eu te acolherei Em meu coração Amém 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 Obrigado.